E aí, pessoal? Beleza? RimaSlog HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários sugestões de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele raude histórico, aquele raude eletrizante, aquele seu MC favorito. Deixe aqui nos comentários, rapaziada, sugestões de melhores temas. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras. Então, bora lá reagir à batalha junto com vocês. Bora lá. O YouTube não fazendo improvisado. Chamou ele de freguês, ele ficou do lado. Kiko vai começar a chorar, tá todo em vez de contar pra mãe, preferiu contar pro Ionho. Ih, preferiu contar pro amigo. O que o Salvador sente com o Cante é você sentir comigo. Você na verdade, você não é correrim. Tome de panela cheia, mas de barriga vazia. É o Ionho, nome é o Kiko. Você perdeu pro Cante, conta pra sua mãe Kiko. Minha de velha é linda. Hoje eu bato no filho da dona porinda. Filho da venda é florida, mano, mas você safunda. Na verdade nós é favela igual seu madruga. Mas vou falar a verdade, você é comum. Só vai ganhar com a bruxaria da 71. É, eu quero ligar e chamar na paz. Oh, 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 oh. Vem, irmãs e três, dois, um. Então chama 71 e vai na paz. Porque o Gato Pedro aqui é o povo satanás. E você, bordão, vai pra puta que pariu. Só não te chamo de chave, se quiser não cabe no barril. Eu não caibo no barril. Isso pode ser. Oh, 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 oh. É você. Vem, irmãs e três, dois, um. Eu não caibo no barril. Isso pode ser. Eu escuto em barril de rap e esse cara vai descer. Porque ele foi normal, só que ele foi zilado. Se as rimas foram afanadas pelo ser furtado. Anuncio, esse aqui é o chave e ele vai entrar no barril. Ei, faz improvisado. Você só vai ganhar de mim se você for furtado. Mas acaba ne mim, você não faz freestyling. Vai ter uma aula com o professor Girafales. Quando eu vou te falar uma parada. Olhando a sua cabeça, eu achei a bola quadrada. Esse aqui é a minha sombra e esse é a sombra do barril. O islamo! O islamo! Mas a libra! Eu trago porque você tá de marro Na verdade eu vou te bater Porque no final você não tem cara E quando se acaba, você não tem se amarrar Mas para Thomas Você se futeu, sou um negra lá primeiro Você não vai a gente não! Fala que ele não é original Só que agora é o Thiago que vai te matando em cima da instrumental Acho que você não entendeu porque você é ramelão e você vai pagar de cuzão Hoje eu vim pra mostrar quem representou e quem sai em vergonha da nova geração Calma, 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 seu arrombado Os garotos pretos tão conversando, se você puder, espera um pouquinho ali do lado Tudo isso agora, só ficar certo Ué, é o mundo deles, pô Eu sou a sombra do Barreto, então eu uso a rima dele Porque eu sou o meu verdadeiro Você fala do Barreto, porque você quer babar ele? Você quer babar o Barreto, então você babar primeiro Rima Cristina em camisação Você também não é preto, meu amigo Você é fruto da miscigenação Mas agora você vai perder É o flow de trap, é o flow de boom-bap O Zé Galara que tá conversando Quer perda pro Chris, quer perda pro Greg 3, 2, 1 Então a Greg, não cê neg, ou não cê neg Aqui na saba, tira o Eu faço o flow, dou um show, acabou com a vida Ele que é o Greg, cê é moleque Porque você nunca aqui é do gueto Realmente você é o Greg Porque você vai sempre ser a sombra do preto Então é chupa sim, guri Pega a visão, irmão Que esse papo é pra você Você fala pra eu esperar, com certeza Sabe que agora, mano, cê corre perigo Se eu tiver lá de canto da Suave Eu vou tá aplaudindo a vitória dos amigos Se eu quero que é o seguinte Eu vou mandar rima que cê não esperava na parada Realmente eu tenho que me aposentar Porque se eu continuar o guri nunca vai arrumar nada Aí ó, nunca volta A noite é muito mais escura Só diferente Mas me sinto bem que eu ir se grilhando na sua frente Aê, eu faço freestyle pra toda gente Por isso que eu digo que você é bom semente Você puxou a vibe, agora na batida Que bom que puxou o grito É o último da sua vida Então pra entender Eu sei que tem mais rima Aqui pra te bater Cara, sou bravo demais, rapaziada Deixa o like, se inscreve no canal É só bora, é só bora Mas calma, que agora eu vou te bater Último grito da vida Aonde cê vai se fuder Se eu gritar quando eu te vejo, mano Sem problema, morro fazendo o que eu amo Tu vem comigo Pega que te bate sempre atrás e te proviso Noite perto do escuro, amanhã se seco ela Se pode, olha minha costa o filho dela Sei pop, então vou te dar uma moral Que é onde tem hip hop A noite é escura, vou te amassar Toma do óculos de sol, porque eu nasci pra brilhar Pode ser até os criação que aqui eu vou além Só que você se fuda, porque amanhã cê sempre vem É isso que eu falo, tá ligado, se assemelhe Se eu já bati no Dudu, imagina na copia dele Mas que ruim Ok, ok Vocês Rima de 3, 2, 1 Eu também vou morrer fazendo o que amo Dominar a esquina Cê morre puxando o vibe Eu morro fazendo rima Ok Já que você é ruim Eu sou cover do Dudu Você é um trouxa do leãozinho Não, não, não saia do vergonhãozinho Porque eu tô fazendo rima desse misto ao fim Eles fez história da impropitação É o melhor da antiga com o melhor dessa nova geração 1, 2, 3, 2, 1 Eu sou melhor, eu sou melhor no compromisso Quem é o melhor não precisa gritar Deixa que eles façam isso Sinceramente vai se fuder Cê veio porque o leãozinho no quinto é melhor que você Só que você que vai se fuder sem desmerecer Deixa que eles façam isso Mas ninguém faz isso por você Aí cê fala do leãozinho Tá ligado, isso não adianta Eu tenho 10 aldeia, o leãozinho 15 E você, cuzão, tem quantas? Dá pra ver do Dorinhão De MC desesperado Um fala de pau, outro de cu E outro que ataca o jurado O Johnny já passou da cota de se ter respeito E ganha só com rima Não apele qualquer jeito Sabe, meu mano Se eu vou tranquilo Quero te matar MC Johnny Tenho respeito Tenho rima E me garanto pro meu nome Que se foda, jurado Não, mano, seu imbecil Eu quero que você, o Alain, o Maué do Caó Vão pra puta que pariu Na era da hora, esse improvisado Eu quero que eles votem direito Pois eu respeito, jurado Você vai ter que entender Que que, mano, mano, agora eu vou explicar Então faz o papel dele e bota Vou sentir o que ele sente lá no lugar Ei, bota-se vocês, os jurados, pelo amor Se for preciso, bota-se vocês, os jurados Até no apresentador Porque aqui, porra nenhuma Foda-se, eu sou chupa É o Cut to Johnny Ótimo, então se tu Os cara é vagabundo Quer ganhar batalha Batendo em todo mundo Pau M, Alain Vão pra puta que pariu Só porque ele tem respeito Que você nunca conseguiu Que você nunca conseguiu E pelando o saco deles assim Você nunca vai ser o melhor do Brasil Eu vou fazer o que o time Você vai virar meu freguês Pode vir, decido, jurado Faz a fila E veio de cada vez Ok, 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 ok Ele fala, veio de cada vez Calma, né, meu mano, eu guimo sem caô Só que agora você virou freguês Porque o Breno já te jantou O craque eu já matei Então vai se empoder E com o objetivo de matar os playboy da beia Que ironia, só falta você O Mark Gidra, você não constrói Sabe por que você não me matou então? Porque eu não sou playboy Ei Essa é que a parada eu vou no caminho Pelo tanto o saco do jurado Que da próxima vez você se rima no colinho Repara nessa vibe E se não toca Detroit e tu nem sabe fazer freestyle Essa é a verdade Tô cansado de te bater na tua modalidade, pô É isso aí Tem que respeitar quando é churrer MC O Breno, pra mim tá idiota Vim cobrar o resultado roubado do RJ Calma, meu amigo, sem perder seu time A resposta é primeiro pra você Você tem falha Se não tiver Detroit não vai ter falha E se não tiver gatação você não tem batalha E o que que adianta? Você não vai além Eu vou provar porque talento aqui você não tem Que tá do Manchester City você entendeu bem De Bruine só ganha com a assistência de alguém Mas aí cê tá ligado Pode ter gastação o otário tem que ser gastado Então se tem gastação sempre tem um otário Sempre tem um otário e é você seu arrombado Eu faço uma levada e você fica de lado Quando bem improvisado Faço um desafio, não manda gastação E cê não fala, tá ligado Vim cofote E não quero fazer um fosinho fora do Detroit Onde que gasta ter gastado Tem quem nasceu pra furar e quem nasceu pra ser furado Deixe nos comentários os melhores E vocês é rapaziada Falando de furado Põe furar o seu primeiro Só não se inscreva no canal Deixa eu ver Espero que esteja no último Tá bom Essa é sua escolha Tá com inveja Porque essa dupla aqui furou a folha Tá ligado Tá ligado Tá ligado Eu faço o que quiser Que se foda arrombado Que se foda arrombado Faz o que quiser e permanece No passado É ruim no Detroit Vai perder por menos Puto nunca vai ter fit O Krauk muito menos Agradeço a você de coração que assistiu o vídeo aqui Deixou o like Se inscreveu Ativou o sininho E deixo nos comentários Sugestões de temas Qual o tema que você mais gosta de assistir aqui do canal Rimas Logadê Agradeço você Sempre de coração Por estar sempre me apoiando Sempre estar assistindo o vídeo aqui E tá ao final Espero que você entenda de verdade O YouTube Ele mudou as regras Então eu preciso sim Mostrar o rosto Fazer reações junto com vocês E também às vezes de quando Fazer alguns vlogs aqui para o canal Rimas Logadê Espero que entenda E você compreenda de verdade Esse novo estilo de fazer vídeos aqui no canal Rimas Logadê Sei que vocês estão acostumados com compilados Mas agora o canal de reação Espero que você entenda de verdade E espero de coração que você entenda E sempre me apoie Agradeço a você E deixo nos comentários Qual o melhor MC? Qual o melhor flow? Qual o melhor encaixada no beat? Aquele round eletrizante Aquele bate e volta que pegou fogo Aquele tema que você gosta muito De ver várias vezes aqui no canal Rimas Logadê Eu sei que ultimamente Vocês estão gostando muito De encaixada no beat Eu sei que vocês gostam demais Desse tema aqui no canal Rimas Logadê Rumo aos 600 mil inscritos E deixo nos comentários O que está achando desse novo formato aqui De fazer vídeos para o canal Rimas Logadê Tamo junto É nóis Falou Rimas Logadê aqui Rimas Logadê Rimas Logadê